E a gente vai agora ao vivo a São José do Rio Preto falar com a repórter Melissa Alcântara sobre uma polêmica envolvendo um vereador de Mirassol. Durante a última sessão da Câmara, ele fez uma afirmação que foi considerada bastante preconceituosa. Como foi isso, Melissa? Boa tarde. Olá, Andréia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o vereador Carlos Divino de Souza, do PTB, conhecido como Mineirinho, disse na tribuna da Câmara de Mirassol que casais gays vivem no pecado e, abre aspas, vão para o inferno. Muito pesado isso, não é mesmo, Andréia? E ele continuou, disse ainda que não existe essa situação de casar homem com homem ou mulher com mulher e que todos eles são pecadores. Mas ele aliviou, disse que não condena as pessoas, condena sim, na opinião dele, o pecado que elas acabam cometendo. E ele lembrou que a opinião dele na tribuna é livre, ele pode se manifestar da maneira que ele bem entender. Toda essa polêmica, toda essa situação, aconteceu no último dia 20 de novembro, no dia da consciência negra. E um vídeo foi até gravado e ganhou destaque nas redes sociais. Vamos ver o vídeo. Casar homem com mulher com mulher, isso não existe. Isso é pecado. E vai para o inferno, aquilo que estiver nessa situação. Já está com a passagem de compra. Nós ligamos para o vereador Carlos Divino de Souza, mas ele preferiu não comentar esse assunto. Nossa produção também tentou falar com o presidente da Câmara, mas até agora a gente não teve sucesso. Andréia. Sobre o caso polêmico envolvendo parlamentares de Mirassol, o presidente da Câmara de Mirassol, que afirmou que foi um procedimento pessoal do vereador, não representa a totalidade do legislativo. Ele afirmou ainda que a comissão de ética da Câmara local vai analisar o caso.